Inclusive, eu vou ler aqui o superchat aqui, cara, porque, né, o pessoal aqui sempre vindo aqui, cara, ainda mais essa auto mecânica assim, mas turbo, né, o cara sempre tá aqui, né, bicho, eu tenho que ler aqui, pô, cara, é da hora, pô, o raro não deseja do canal, vem pra minha oficina, te empresta o meu R35 por um... Nossa, cara, observação, você parece com o Logan do Japão nosso cada dia aí sim, mano, nossa, cara, cara, nossa, cara, eu assim, depois eu vou, nossa, cara, eu fiquei até emocionado, o cara falou isso, bicho, o cara vai arrumar um R35 pra nós fazer vídeo, cara, nossa, nós precisamos ir lá nessa oficina, cara, sem dúvida. Qual que é o nome da oficina, cara, bicho? Mecânica sim, mas turbo. Eu vou até escrever aqui, bicho, pra me procurar depois, cara, um R35, nunca pensei na minha vida que eu ia dirigir um carro desse, cara. Cadê minha caneta, meu lápis? Sapinho, ajuda aí, bicho, aqui uma caneta, vou até escrever aqui, bicho, porque eu tenho que procurar isso, cara, nem que eu vou dar uma volta aí, né, cara? Um R35, cara? O que que é isso? Vamos escrever o nome aqui, né? Auto mecânica? Sim, mas turbo. Isso aí, cara, vou até escrever aqui pra mim. Nossa, cara, cada coisa que acontece assim, né, na... Aqui no YouTube, cara, é pegadinha. De repente, pode ser, bicho, por isso que eu escrevi aqui pra mim, né, conferir depois, né, vai que é verdade, né, bicho? Mas...